Já pensei em roubar, entrar pra vida louca Pensei em trampar, de noite na boca Se fizesse isso, dor estaria causando Mas pra que se você sorri quando eu canto? Mas pra que se você sorri quando eu canto? Mas cansei de quebrar a cabeça em busca da perfeição Procurei, procurei, não encontrei ela não Encontrei várias barreiras que tive que ultrapassar Estúdio é o DJ, bala é nóis, bota pra cantar É quente, nóis tá ciente, aprendendo a cada dia Não sou melhor que ninguém, mas não sou simpatia Cuidado com as amizades, busque de ser companheiro Amor de mãe, esse sim é verdadeiro Te amou, te viu nascer, quando te sorriu, quando te chorou Eu juro amor eterno, aquela que me criou Falsidade estampada, sorriu e apertou sua mão Você virou as costas, o buchiche entrou em ação E a vida é assim mesmo, vai pensando que é ilusão Como diz o racionagem, pode rir E mais não desacredita não Só lembrança dos moleque, oito que comigo cresceu Alguns oito tão preso, alguns que faleceu Sem maldade é mó neurose, quando bate a saudade Como falava o Felipe Boladão, eles sim fizeram uma viagem Viagem, que eu não desejo pra ninguém Rodofina, estiração, transmitindo a ir além Vem, tipo estrada da vida Eu te apresento, então vem Ir além, ir além, ir além Vem Deus que ele é justo e tudo tem seu porém Ir além, ir além, ir além Estrada fria e tenebrosa, cuja qual somos efeitos Fazes e passagens dessa louca vida E o menor que sonha, há uma estrela que brilha Tem que ter muita fé, seja lá no palco, seja lá no campo Seja no mundo lá fora ou seja no seu canto É o menor Rodofim, consciente e pesado Várias balas perdidas, pra acertar um só alvo Calma aí menino, maldade demais Um abraço pela frente, uma apunhalada por trás Se um ajuda o outro, todos vão prosseguir Não quero ver chorar, quem quis me ver sorrir Mas falando a verdade, essa sinceridade não há mais aqui Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar Se já pensei em roubar, entrava a vida louca Pensei em trampar, de noite na boca Se fizesse isso, dor estaria causando Mas pra que, se você sorrir quando eu canto? Pra que, se você sorrir quando eu canto? Funk consciente, letra chapa quente Quem vem falar mal, tá com inveja da gente Pra quem curte a re, um forte abraço meu povo Tá no coração, do menino Rodolfo Lá na zona oeste, é só moleque louco Lá na zona arete, é só periculoso Lá na zona norte, é só os menor que é monstro E lá na zona sul, é só os tenebrosos É o Rodolfo, é o DJ Bala e a It's Power também Som original Ir além, ir além, ir além Fé em Deus que ele é justo e tudo tem seu porém Vem, ir além, ir além Ir além